Ligados e integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. A qualidade vai te surpreender. Bom dia! Hoje vamos falar de tamanho, peso, características, qual a importância da conformação das fêmeas matrizes. E no quadro que desvenda se é mito ou verdade, será que se o animal tomar algum remédio antibiótico pode ficar resíduo na carne e fazer mal pra gente? Esses são os nossos destaques dessa terça-feira. Vamos comigo até o meio-dia? O setor de proteína no Brasil teve que se adequar muito pouco ou até nada, dependendo da unidade de trabalho, às medidas de prevenção e controle do novo coronavírus. Depois que os Ministérios da Saúde e da Economia publicaram aquela portaria de observância obrigatória na sexta-feira. Vamos repercutir esse assunto com o nosso comentarista especializado José Antônio Ribas. Ribas, bom dia pra você. Bom dia, Pablo, e bom dia a todos que nos escutam no Brasil todo. Ribas, eu estava dando uma olhada no documento publicado no Diário Oficial. Muito, pelo que a gente conversa aqui, sempre, já vinha sendo feito, pelo que eu reparei. O que me chamou a atenção foram alguns mínimos detalhes que os Ministérios colocaram ali, né? Como, por exemplo, não oferecer documentos para que os funcionários assinem, para que não acabem compartilhando papel e caneta. Bem específicos eles, né? Exatamente, Pablo. A parte boa de todo esse novo instrumento dessa portaria interministerial que juntou orientações de Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, que hoje tem o Ministério do Trabalho dentro dele, Ministério da Saúde, é que conseguimos convergir, nós conseguimos somar todo o conhecimento que o setor vem trazendo desde o começo deste processo. E veja bem, né, Pablo? Quando muitos setores começaram a falar de pandemia, de Covid, e que isso aconteceu na segunda quinzena de março, o nosso setor já estava há 60 dias falando sobre isso. Contratamos infectologistas, trouxemos consultoria do Hospital Albert Einstein, enfim, tomamos uma série de medidas. Agora, todo este conhecimento está dentro desta portaria, que realmente orienta de maneira, em alguns pontos, até bastante detalhada, e talvez esse seja o ponto forte dessa portaria. Ela não deixa dúvidas, ela traz com clareza o que pode e o que não pode ser feito, ela traz objetividade nas suas orientações, e isso traz uma satisfação ao setor, porque mostra a portaria que o setor estava já no caminho correto, que o setor vem fazendo o seu tema de casa, e que, de alguma maneira, a gente agora consegue esse reconhecimento. Importante, não podemos, hipótese alguma, baixar a guarda. A portaria é o mínimo que nós temos que atender, e nós estamos super comprometidos com isso, é o nosso jeito de operar, porque, como eu já disse em outras oportunidades contigo aqui, nós não precisamos fazer a escolha entre produzir alimento ou cuidar de gente. Nosso setor está dando a prova definitiva que é possível fazer bem as duas coisas. E o bom, né, Ribas, é que agora se tem um aparato ali como base nesse documento. Quando alguém perguntar, colocar em dúvida alguma situação, tem onde buscar uma referência. Ó, está aqui, ó, um documento do governo federal dizendo o que é certo e o que é errado. Isso é bom. Legal, lembra que eu já falei em outras oportunidades contigo da insegurança jurídica que existia acerca das operações de abate. Agora, não temos mais isso. Basta que todas as autoridades constituídas, municipal, estadual e federal, olhem para a mesa portaria. O Brasil é muito grande, né, Pablo? Nós temos momentos diferentes da pandemia em diferentes regiões do Brasil. Algumas regiões já tiveram situações mais críticas e talvez estejam passando já por ela, outras talvez nem começaram. Mas se todos que estão envolvidos com isso olharem para os mesmos objetivos e a portaria tem essa pretensão, ficará muito mais fácil de todos nós tomarmos as ações e gastarmos energia naquilo que realmente precisa ser colocada a energia, que é cuidar bem dos nossos colaboradores. Então, até pelo que você percebeu, poucas mudanças nas unidades, inclusive. Poucas mudanças, na verdade, mais clareza, mais objetividade, tirando dúvidas. Vou te dar outro exemplo. A relação até essa questão dos testes, fazer ou não os testes, a portaria mesmo clarece que não é algo que seja imprescindível, não é algo que não possa ser evitado. Até porque ainda há, dito até pelos especialistas do Albert Einstein, muita incerteza sobre a qualidade dos testes que estão sendo colocados à disposição. Então, o que é mais relevante é cuidar bem das pessoas, de maneira a saber como as pessoas estão protegidas no seu trabalho, como estão se protegendo fora do seu trabalho, inclusive. Sim, é cada um realmente também fazer a sua parte. Assim como o engraçado até, Ribas, como em toda a cadeia até da proteína, é muito trabalho de prevenção. E assim a gente está fazendo com as pessoas agora também. É muito trabalho de prevenção às doenças, para que ela não se prolifere e não de correção. Por isso que, às vezes, nem os testes são tão necessários assim, até porque há pesquisas que dizem que quando você está no começo dessa doença, o teste nem acusa, por exemplo. Esse é só um dos pontos de tantos que existem nessa discussão tão enorme sobre o coronavírus. Mas é engraçado como isso exige que cada um faça a sua parte realmente, que é usar a máscara, é lavar sempre as mãos, é respeitar a distância com o colega. Se tu falou, o que tu está colocando é perfeito, Pablo. Mais importante do que o teste, porque ele pode falhar em função do momento que você está, você pode ainda não estar expressando nada. Enfim, tem muitas situações envolvidas. Mais importante que isso é muita atenção a quaisquer sintomas, muita atenção a contato com pessoas que possam estar com sintoma, ou que, de alguma maneira, já passaram pelo problema. E, fundamentalmente, como você colocou, Pablo, se cada um de nós tomar os seus cuidados, usar as EPIs corretamente, manter os afastamentos necessários, principalmente quando não está usando as EPIs no seu convívio social e familiar, mas mesmo quando está no trabalho, que está com a EPI, que tome os seus cuidados, que tenha a sua parte de responsabilidade e que também se sinta à vontade em cobrar o colega quando ele se não estiver fazendo, nós sairemos melhores e mais rapidamente dessa situação. É fundamentalmente uma situação muito particular de cada um de nós cuidar de si e cuidar do outro. Tá certo, então, Ribas. Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho e até mais. Obrigado, Pablo. Um grande trabalho para todos nós. Agora vamos à previsão do tempo com a Priscila Paiva. Bom dia, Pri. Olá, Pablo. Boa terça-feira para todos nós. Conforme prometido, afinal, previsão dada é previsão cumprida, eu falei para vocês que eu ia trazer o quê? A primeira onda de frio deste inverno. E a gente vai identificar que ela vai acontecer lá perto do dia 4, 5 de julho. A gente vê que em Cascavel a temperatura já cai no fim deste mês, mas lá pelo dia 4, temperatura mínima prevista de 5 graus. Os modelos numéricos de previsão do tempo estão oscilando bastante. Eles enxergam que tem frio no início do mês que vem, mas eles estão calibrando a intensidade desse frio. Tem dia que está dando 4 graus, tem dia que está dando 1, tem dia que está dando 5. A gente fica monitorando para trazer sempre a informação bem correta para todos os nossos telespectadores. Não é só em Cascavel que vai fazer frio, não. Também vai fazer frio em partes de Mato Grosso do Sul. Em Ivinhema, o frio também acontece na virada do mês. A gente vai ter, inclusive, perto do dia 4, 8 graus. Por enquanto, não são temperaturas que indicam geada, mas a gente vai ficar de olho porque elas podem diminuir, sim, nas atualizações feitas, que vão ser feitas nos próximos dias. Inclusive, em São Paulo, a gente vai sentir a queda dessa temperatura, tá? Já entre o dia 5 de julho. Por que isso acontece? Porque a gente estava com uma situação de bloqueio atmosférico, que vai ser rompido agora nos próximos dias, com o avanço de uma frente fria, que vai conseguir chegar ao sudeste, ao centro-oeste. E na retaguarda desse sistema, tem massa de ar de origem polar. E é justamente por isso que a gente vê a temperatura caindo logo depois que essa frente fria passa. Então, vamos esperar que o início de julho promete ser mais frio em grande parte do país. Até mais! Obrigado, Pri. E os Estados Unidos vêm avançando rapidamente na habilitação de novos frigoríficos para atender a China. De janeiro a abril deste ano, foram 991 plantas. Se isso é muito, vamos comparar então. No ano passado inteiro, foram 644. Mas apesar desse número ser mais de 10 vezes o que o Brasil conseguiu esse ano, entidades garantem que ainda não há motivo para a preocupação por aqui. Falando nisso, o crescimento das exportações brasileiras de carne e suína in natura já fazem aumentar o preço do produto aqui no Brasil. No atacado paulista, a valorização da semana foi de quase 3% com a carcaça negociada a R$ 7,20 o quilo. Já na comparação quinzenal de junho deste ano com junho do ano passado, a alta é de 5% segundo o CPE. Agora a gente faz um intervalo, depois tem o quadro que desvenda se é mito ou verdade. E a dúvida de hoje é se o animal tomar remédio antibiótico pode ficar resíduo na carne e fazer mal para nós? Será? Já já aqui no Ligados Integrados. Ligados Integrados de volta e agora vamos ao nosso tema técnico. Diferente das criações de antigamente em que toda galinha servia para produzir ovos ou carnes nos sítios, hoje em dia elas são estritamente selecionadas. Sabia que forma, peso, tamanho delas importa muito para que os pintainhos também tenham um padrão e por consequência lá na frente, na indústria, se tenha também produtos melhores? Vamos ver como funciona com detalhes com a repórter Júlia Fabri. Bom dia, Júlia! Oi, Pablo! Um ótimo dia para você e para todos vocês que estão com a gente. Muitos fatores, como a idade, influenciam diretamente na fertilidade tanto dos seres humanos como dos animais. As características dos pais determinam as características dos filhos. Nas granjas de produção de ovos férteis, machos e fêmeas devem atender a um padrão de atributos. Isso ajuda a garantir que os animais desempenhem bem sua função reprodutiva e gerem filhotes saudáveis. A uniformidade dos pintinhos depende da uniformidade das galinhas, que devem apresentar peso e reserva de gordura ideais. Hoje você vai aprender como avaliar a conformação das galinhas aí na sua granja. Eu sou o Daniel, eu sou médico veterinário da Seara Alimentos da Unidade de Itapiranga. Eu estou aqui hoje na propriedade do integrado Antoninho Zanella. É uma granja produtora de ovos férteis. Eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho as características que uma ave tem que ter para a boa persistência de produção, para o bom andamento dela no lote de produção. Esse aqui é um lote hoje que está transferindo nessa semana. E eu vou mostrar para vocês algumas características que a gente espera da ave, da galinha e do macho para que a gente tenha um bom resultado produtivo e reprodutivo dessas aves. Tem uma ave aqui, uma galinha, para mostrar para vocês algumas características que a gente espera dessa ave para o início da sua vida produtiva. Lembrando para vocês que todo o trabalho de condução do lote, de condução dessa galinha, de preparação dessa ave para o início da sua vida reprodutiva, ela acontece lá na granja de recria. Aqui na granja de produção, simplesmente a gente vai dar continuidade a esse trabalho e garantir a sua produção. Mas todo o trabalho é fundamental que seja muito bem feito na granja de recria. É importantíssimo que lá na recria, a condução seja feita conforme as orientações da linhagem. Tanto em condução de peso, quanto em condução de gramas ave-dia, que é o fornecimento de alimento para ela. Alguma coisa, um ponto que a gente sempre observa na ave é a conformação de peito dela e a presença de gordura, de reserva de gordura. Sobre os ossos do isquio, a gente tem que ter uma boa conformação de gordura, uma boa reserva. Por que isso é importante? Essa reserva de gordura, ela vai dar condições para que a ave tenha uma mantença de produção ao longo da sua vida produtiva. Outro ponto importante que a gente precisa observar na hora da transferência do lote é garantir a uniformidade da maturidade sexual das aves, tanto da galinha quanto do macho. Por que isso é importante? O macho muito adiantado, o macho mais maduro sexualmente do que uma galinha, ele vai causar com que tenha muitos problemas de machucado nas aves. A galinha não vai estar preparada para aceitar a cópula do macho e o macho, pela sua agressividade, vai acabar machucando a galinha. Isso pode ocasionar a mortalidade de aves, infertilidade do lote. Então, uma série de problemas que podem estar acarretando nessa desuniformidade. A galinha estando muito adiantada, mais madura do que o galo, é prejudicial por quê? A primeira postura da galinha, as primeiras reclusões tendem a serem férteis. Então, a gente também perde desempenho reprodutivo, desempenho técnico aqui na grande. Então, é extremamente importante que a uniformidade sexual das aves seja muito uniforme. Outro aspecto que nos chama muito a atenção é a uniformidade das galinhas do lote como um todo. É extremamente importante termos um lote uniforme de galinhas, uniformidade de tamanho e peso, devido ao tamanho dos ovos que vão para a incubação. Ovos desuniformes vão causar pintinhos desuniformes lá na granja de frango de corte. Então, a gente sempre trabalha para ter uma uniformidade mínima de 87% para que eu tenha um bom desempenho lá no frango de corte depois, com pintinhos uniformes, tamanho e peso. Essas são características que para o frango de corte é desejado. E todo esse trabalho começa lá na granja de recria. Informações muito boas nessa reportagem, né? E agora a gente continua no tema para tirar nossas dúvidas. Quem já está aqui com a gente via internet é o Marco Aurélio Araújo, que é médico veterinário. Bom dia, Marco. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos. É um grande prazer estar ligado com vocês aqui. Obrigado por ter vindo. Marco, conta para a gente aí, que inclusive até fiquei achando curioso para mim mesmo, né? Que antes eu fazia reportagens aqui no Canal Rural e fiz muita sobre conformidade de cavalos, né? Tem até competições, né? Que mostram aí a forma ideal do cavalo, né? E também existe isso no frango. Eu quero dizer isso porque até para mim mesmo, que sou mais acostumado com o agro, achei curioso se preocupar com a conformidade do frango. Tem realmente, então, formas ali? A gente mostrou muito sobre a característica, né? De... Perdão. Do peito, de gordura. Formas também são importantes? Sim, Pablo. Muito interessante esse tema. Eu gosto de chamar isso aí, esse tema de conformação, busca pela conformação ideal da ave, né? E pensando nesse tema, a gente precisa falar prioritariamente em cinco parâmetros principais, Pablo. O primeiro deles, alguns deles aí comentados pelo nosso colega Daniel, né? Mas o primeiro deles é peso. Então, a dica nesse aspecto do peso é buscar o peso padrão estabelecido para cada linhagem. O segundo tópico é tamanho da ave. Por que isso? Aves pequenas subentendem-se aves mal formadas. E aves muito grandes, você terá um problema futuro aí na estratégia alimentar, de suprir as necessidades dessa ave. Portanto, um bom equilíbrio de tamanho é vital. E aonde que se faz isso? Aonde que se busca? Qual a fase que se busca um tamanho ideal para a ave? Pá. Até a décima quarta semana. Então, 95% daquilo que será o tamanho futuro no momento adulto da ave, se estabelece até a décima quarta semana. Então, veja como é importante esse período na estratégia alimentar de condução do lote. O outro ponto é massa muscular. As nossas aves reprodutoras atuais, elas têm uma eficiência muito grande em desenvolver massa muscular. E peito muito grande não combina com boa persistência de produção. Portanto, temos que controlar a massa muscular da ave. Próximo ponto é reserva de gordura. Veja que na fase produtiva, um terço aproximadamente daquilo da gordura que será usada para formar o ovo vem das reservas de gordura corporais da ave. Então, como é importante a ave estar bem equilibrada nesse tópico. E por último, claro, em se tratando de população, coeficiente de variação é o principal indicador que vai refletir a qualidade da uniformidade do lote. Tema esse já abordado pelo Daniel aí também, né? Um parâmetro muito importante para a fase produtiva, Pablo. Pois é, até você citou aí agora a questão da alimentação. É bom a gente dar esse toque para o produtor, né? Porque o que define, então, a forma da ave não é só a linhagem dela, né? Não é assim, ah, deixa que a genética cuida disso. Eu, então, na minha granja, com os cuidados que eu vou ter, a alimentação que eu vou dispor para o animal, eu posso acabar alterando isso? Claro. Essa parte é fundamental, Pablo. A estratégia alimentar envolve alguns tópicos aí vitais para se ter uma conformação, se formar uma boa ave, uma ave muito produtiva. Vamos pensar em alguns temas aqui. Bom, primeiro, é o volume de alimento que eu vou definir para a ave, certo? O segundo ponto, além do volume, quer dizer, o quanto que eu tenho que dar, a grama, o volume de gramagem que eu tenho que dar para ela a cada dia. Além disso, o próximo tópico dentro desse quesito é dentro do alimento que eu estou fornecendo para a ave diária. Qual que é a porção de energia que contém esse alimento? Qual é a porção de proteína que contém esse alimento? Porque se eu exceder, por exemplo, em proteína, ela vai construir muita massa muscular. De outro lado, energia vital, o volume adequado de energia é vital para a fase produtiva, por exemplo, né? Além disso, Pablo, a qualidade de alimentação do produtor, esse talvez seja um dos principais pontos, porque uma coisa eu defini o quanto que a galinha tem que comer. E a outra é o trabalho do produtor em fornecer de forma equalitária aquele volume a todas as aves do plantel. Esse é um trabalho minucioso e que deve, obviamente, ser muito bem praticado. Outra dúvida que pode ajudar o produtor, né? E que eu vi na reportagem ali, se fala muito sobre a idade, né? Do macho, da fêmea, não é bom que seja um macho mais velho, com uma fêmea mais nova e também o contrário. Aí como é que eu faço para controlar isso na minha granja? Ah, esse é um ponto. O ponto principal nesse aspecto, Pablo, é se dar na transição entre a fase de recria e a fase de produção, né? Porque eu preciso fazer com que as aves, tanto fêmeas quanto machos, eles entrem na fase produtiva, no momento do acasalamento, de forma sincronizada. Então, para isso, as dicas são as seguintes, né? Durante toda a fase de recria, controle estrito de iluminação. Então, as aves têm que receber uma iluminação controlada, ou seja, em torno de 8 a 9 horas de luz por dia, e numa intensidade aproximada, aí depende de situação para situação, entre 3 e 5 lucros. Vai chegar o momento, então, em que nós vamos ter que fornecer luz para o desenvolvimento reprodutivo, tanto das fêmeas quanto dos machos. Esse ponto, esse momento, ocorre aproximadamente por volta de 22 semanas, 154 dias, mais ou menos. Esse é o momento em que eu vou ter que dar luz para a fêmea. Eu vou sair dessa quantidade de luz aí, em torno de 8 a 9 horas, para 12, 13 ou 14 horas de luz, e para uma intensidade de 80 a 100 lucros para as fêmeas, e também para os machos. Nesse momento, é um momento importante que a fêmea, tanto a fêmea quanto os machos, estejam num peso, atingido um peso-alvo adequado. Então, eu estou unindo peso adequado às 22 semanas, e momento certo para dar luz para a fêmea, e o momento certo para dar luz para os machos. Seguindo essas regras, Pablo, nós vamos ter uma sincronização perfeita de maturidade entre a fêmea e os machos, e não vamos correr riscos de agressividade ou riscos de infertilidades iniciais. Muito legais as informações, realmente. Mais alguma consideração, uma dica para o produtor? É o básico, é o feijão com arroz que deve ser feito dia a dia, sem muita invenção. Ou seja, é a alimentação, é a perfeição do trato do dia a dia, o tempo em que você vai fornecer árvore, o tempo de consumo, a qualidade de uniformização do giro. Esses são os principais pontos. Tudo aquilo que a gente faz bem feito, o feijãozinho com arroz bem feitinho, e isso é o que vai fazer a grande diferença para o resultado. Para manter o padrão de qualidade, né? Marco, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho aí para você. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até uma próxima. E se os animais das granjas precisarem tomar um remédio antibiótico para curar ou prevenir alguma doença, isso pode nos fazer mal quando comemos a carne? É uma dúvida bem comum, hein? Mas não é bem assim. Calma lá. Focinho de porco não é tomada. Segurança alimentar é uma preocupação de todos nós. Mas cuidado com as informações equivocadas. Os médicos nos prescrevem antibióticos para curar infecções. Já para os animais, os veterinários podem prescrever antibióticos como medida preventiva ou tratamento terapêutico. Estudos mostram que, na cadeia da produção animal, deixar de usar os antibióticos pode ser muito mais prejudicial para a saúde humana do que usar de forma correta, principalmente no tratamento de aves e suínos, já que um animal doente poderia contaminar um lote todo. Os antibióticos são utilizados de maneira muito responsável e segura, com base na ciência e com acompanhamento profissional. A prescrição obedece somente às quantidades necessárias para garantir a manutenção do bem-estar animal e a saúde dos consumidores. Muita informação boa hoje, espero que tenham gostado. A gente se vê então amanhã, às 11h30 da manhã, com muito mais para você. Tchau, tchau! Ligados e Integrados Realização Canal Rural Oferecimento Seara A qualidade vai te surpreender E aí